E olha só quem está aqui na garagem do Cássio Porto Show, o Marcelo Monegato, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um cara que, como eu, é jovem há bastante tempo nesse setor automotivo aí. Monegato é hoje repórter da revista Autosport, mas eu convidei o Monegato porque eu acho que ele traz uma perspectiva muito interessante de um cara que já esteve dos dois lados do balcão, né? Você já esteve na assessoria da Nissan, recentemente na Volkswagen, antes de voltar para o Autosport. E vamos falar da sua trajetória e eu quero que você traga aí alguns insights aí para a galera. Legal. Primeiro, obrigado. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a live. Obrigado pelo convite. E vamos bater um papo aí. Acho que tem alguma coisa aí que eu posso contribuir, contar algumas histórias legais. Já estive nos dois lados do balcão. Posso trazer boas historinhas, vamos dizer assim. Algumas não posso, outras eu posso contar. No final a gente faz um ranking de prós e contras de cada lado do balcão. Vamos embora, vamos nessa. Você que não é tão acostumado aí com o jargão de jornalismo, a gente chama isso, né? Passar para o outro lado do balcão. Quando você vai para a assessoria de imprensa, quando você vai para uma marca e quando você vem para o lado de cá do balcão, seria o lado clássico do jornalismo de veículos de comunicação. Lembrando que o Casco Corte Show chega aqui graças ao oferecimento de hiperfreios líder de mercado e fornecimento de discos e tambores de freio, marca 100% nacional, lá de Sangão, em Santa Catarina, na beiradinha ali da BR-101, que eu tenho grande orgulho de carregar nas pistas e aqui no podcast. Detentora de um dos mais modernos parques de fundição e usinagem do Brasil e que oferece continuamente qualidade e inovação aqui, ó. Hipergrinding Carbon é uma tecnologia exclusiva aí da hiperfreios que integram alto nível de carbono ao disco de freio, proporcionando maior condutibilidade térmica, dissipação do calor e redução de vibrações, que é tudo que você quer num disco de freio. Hiperfreios a gente usa, aprova e recomenda. Pô, Mané, eu vou começar pelo começo, né? Tem que ser pelo começo, mas como é que começou, cara? Você tem a mesma idade que eu, eu pelo menos, eu nunca lembrei, lembro, não consigo lembrar de uma época que eu não gostasse muito de carro. Como é que é pra você, assim? Foi algo que veio depois na vida ou que você sempre carregou? É, o carro na minha vida começa com o automobilismo, né? Então, essa parte de, eu sempre gostei muito de corrida, sempre assisti muito e ali nos anos, no final dos anos 80, acho que a gente teve uma sorte muito boa. Muito, né? Nunca mais aconteceu isso. É, então, era, o negócio borbulhava ali, então eu sou um aficionado pelo Senna, acho que todo mundo, toda criança tinha um super-herói, o super-homem, o Batman, sei lá, o meu era o Senna, gostava muito, achava ele sensacional. E a nossa geração ainda tomou uma porrada que foi perder o nosso super-herói ao vivo com 12 anos de idade, né? Exato, exato. Porque a nossa idade. Porque eu lembro no dia lá, né, que o Senna morreu, 1º de maio, de 94, a minha tia me liga pra minha mãe e fala assim, ó, tomar cuidado com o Marcelo, porque, mano, não sei se vai, né, e realmente, e a gente achava, e eu lembro dele ter batido, ele dá aquela mexida, né, aquele... Senna mexe a cabeça, parece ter a consciência, o único erro do Galvão nessa transmissão, porque é impecável a transmissão do Galvão ali. E ali eu, você tem aquele negócio do super-homem que você fala assim, ah, cara, vai bater, vai levantar, vai ó, puff, e, né, não aconteceu e tal. A minha mãe também, deixa eu dar um salve aqui pro Pedro Oliveira, Igor Vinícius, Armando Melo, galera, deixa o like, precisa deixar o like pro Algoritmo nos ajudar aqui. A minha mãe, quando dá aquele, começa aquela demoradinha, e aí vem helicóptero e tal, e ela fala, olha, eu acho que se ele sair, talvez ele nunca mais volte a correr. Ela já me deu uma... Bateu uma real, precisa. É, já deu uma luz amarela antes, sabe? É, então, e ali, assim, eu sou dessa época e gosto muito, a gente teve a sorte não só do Senna, a gente tinha o Emerson na Indy, uma Indy muito legal, 500 milhas e tal. Pegamos um restolhinho de piquê ainda, né? A primeira temporada que eu lembro bem, assim, é a decisão de 87, do Mansell e do Nelson no Japão. Eu lembro ainda, vagamente, flashes daquela infância do... Eu adorava a Lotus Preta do John Play Special do Senna, que pra mim era um... Eu tenho um bonezinho... Tem aquilo, a arte na entrada do estúdio. Exato, eu tenho um bonezinho, tenho foto com um bonezinho e tal, era um negócio que eu... E eu brincava de corrida, eu não brincava de carrinho, eu brincava de corridas de carrinho. E ali, então, começou a minha paixão, mas nunca pelo carro, assim. E depois, quando eu fui ficando mais velho, meu pai me deu uma assinatura da 4 Rodas, ali, um ano, dois anos. Que idade você tinha, você lembra? Cara, eu devia ter 12 pra 13 anos. A minha primeira, eu lembro, agosto de 90, Alfa 164 na capa, tinha 8 anos, cara. Não, e o que me chamava muito a atenção na 4 Rodas, ali, e hoje eu tô trabalhando na Autosport, mas o que me chamava ali na 4 Rodas, era aquele ranking de velocidade, aceleração, aquelas matérias, as fotos, eu achava animal aquilo. Então, ali eu comecei a me apaixonar, mas minha vida sempre foi muito pro esporte. Eu, durante muitos anos, eu joguei futsal, e ali eu criei uma expectativa no esporte e tudo mais, né. E o automobilismo ia me acompanhando como uma coisa, uma paixão ali. Faço faculdade de jornalismo, faço faculdade de esportes na USP, tinha um curso chamado Esportes. Não existe mais. Acho que não existe mais, que era mais focado em administração esportiva, que tinha a prova, passei pra segunda fase, fiz a prova ali, e aí tinha uma prova de aptidão física que me mostrou que eu não tinha aptidão física nenhuma. Pra ser, enfim, um esportista, alguma coisa daquele jeito. E com 14, 15 anos eu paro de jogar futebol, futsal, né. Então você era um jogador de futsal esforçado apenas, é isso? Esforçado. Aquele, sim, disputei vários campeonatos e tudo mais, mas chega uma hora na vida de um jogador de futsal, de futsal, de futsalão, de futsal de campo, que se olha o cara que vai virar profissional, ele parece que pratica outro esporte. Então eu tava praticando um esporte e os caras praticando outro. Então, ali eu dei uma parada e fui estudar jornalismo, passei na metodista, onde eu me formei. Eu sou do ABC, minha vida inteira ali no ABC. É, eu te conheci, você trabalhava no Diário do Grande ABC. Diário do Grande ABC, onde eu passei 10 anos ali. Sou torcedor do Santo André de invadir campo, tenho histórias... Meu pai descobri que eu tô matando aula porque eu comemoro um gol na rua Javari de tarde com o jogador de Santo André, enfim. É, e aí em 2007, passando uma carreira aí e tal, eu recebo um convite da Sueli Osório, trabalhando no Diário Online, depois de ter trabalhado na Copa de 2002 e tudo mais. Que legal. É, eu recebo um convite pra trabalhar, assim, cobrir férias de uma menina da Anelisa, que... E aí eu fico lá um mês, dezembro de 2007. Anelisa Anelisa, Anelisa, exato. Exato. E é, só que nesse período que ela sai de férias, ela vai pro Icarros. E aí a Sueli Osório gosta do meu trabalho ali, eu tenho uma facilidade com o carro e tudo mais. Ela me fala assim, você não quer ficar? Eu falei, puta, demorou, vamos nessa. É engraçado, então, eu também tive essa trajetória de começar primeiro com o futebol, né? É, porque até eu achava que era um caminho mais... A minha primeira opção sempre foi o carro automobilismo, mas eu sempre senti que eu gostava muito de futebol também e o mercado era muito maior, como de fato é, né? Exato. E, assim, é engraçado porque o Monega, por exemplo, o apelido Monega, foi de um cara que me contratou no diário do Grande ABC pra fazer a Copa do Mundo de 2002, chamado Fernão Silveira. Você conhece esse cara? Não. Ele foi diretor da Estelantes e foi... e hoje ele tá fora, mas foi da Ford aqui no Brasil também, Fernão Silveira. Pô, o cara me contratou, a nossa... deu o apelido de Monega, ele foi por um lado e foi por outro, depois a gente se encontra no setor. Sim, sim. E aí ele... ele me deu o apelido de Monega e ele tá na Estelantes, acho que tá nos Estados Unidos agora, diretor super bem. O setor é uma bolha, né? E o setor... muitas pessoas a gente viu aí, agora na pandemia, alguns... Ah, vou sair do setor. Os caras saem, mas acabam voltando, né? O setor é magnético. Puxa, e tem... eu sou torcedor do Santo André, meu pai é. Na verdade, assim, a gente tem essa união pelo Santo André, de invadir campo, paixão, essa é a minha loucura. Só que ele é palmeirense sustantista, então, né? Sim. E aí, lá no próprio Santo André, quando o Santo André é campeão da Copa do Brasil... Eu ia dizer, o grande lápis do Santo André, ele foi campeão em cima do Flamengo, ou tem... Flamengo, Flamengo... Que ano foi isso? 2004? 2004? Posso estar errado. Mas eu já trabalhava no Diário Online, e eu fui no primeiro jogo da final como jornalista, no Parque Antártica, extinto Parque Antártica, né? Aí o Santo André, acho que ali, dá um empate, e aí depois ele ganha lá no Maracanã, gol do Sandro Gaúcho, do Elvis. E eu não tô com o meu pai nesse jogo, ele sai pra comemorar com os meus amigos, inclusive o ovelha Bruno Munhoz, que é irmão do Rafael Munhoz, o câmera. Outro de Santo André, né? E o texto ali do Diário Online é meu, do título do Santo André. E ali me dá um estalo que eu falo assim, cara, putz, eu não quero trabalhar com o que eu gosto. Cara, que loucura, eu tive exatamente essa mesma experiência, quando eu tava fazendo no rádio, eu trabalhava na Rádio Grenal, lá no Sul, e no rádio do Sul é muito forte o Repórter Distorcida, que aqui em São Paulo não é muito comum. E aí eu tava ali, meu primeiro jogo como repórter ao vivo, foi um jogo de Libertadores, Grêmio e Cienciano. E, cara, o Grêmio faz um golaço, o Fábio Baiano dá uma chaleira, cruza, o Rodrigo Mendes faz um gol de voleio, e toda a galera, ah! E, nossa, eu queria comemorar aquilo, mas eu tive que, e aí, o que que achou, não sei o que, tipo, sabe, eu perdi o momento de euforia porque eu tive que trabalhar naquele momento, aí me caiu essa ficha também. Exatamente, e o automobilismo, eu também tenho essa sensação, porque eu tô trabalhando com esporte lá no Diário do Grande ABC e tal, eu falo assim, putz, vamos fazer alguma coisa de Fórmula 1, vamos focar nisso, que eu acho que é um conteúdo bacana e tal. Aí, naqueles anos, a primeira etapa já era na Austrália, então eu fico de madrugada no Diário Online ali, trabalhando meio que sozinho e tal, e me dá outro estalo, eu falo assim, cara, de novo, eu quero estar em casa, curtindo, vendo, assistindo e tal. Numa boa, não quero estar aqui, focado e tal. E aí, eu desisto, aí, quando eu ver o convite da Sueli, eu vou pra parte de carros, que é uma parte que acaba nos proporcionando também um pouco mais de prazer no automobilismo, né? Mas tem uma grande vantagem em relação tanto ao futebol quanto ao automobilismo, que é poder acontecer de segunda a sexta, né? Sim, sim, exato, exato. Não, a gente tem essa possibilidade de ter o contato com o esporte a motor, que é muito legal, eu lembro de uma pauta que foi andar de Clio, Clio de competição, na Copa Clio, tudo, a Renault levou a gente, pô, eu entrei no Cliozinho e tal, pá, primeira, segunda, terceira, descendo a retoposta, o Alan Hellmeister era o cliente que estava do meu lado. Ah, cara, putz, eu estava no Diário do Grande ABC ainda, devia ser 2011, por aí. Foi o primeiro carro de corrida que eu guiei, que foi no curso do Manzini aqui, eram os carros da Copa Clio. Deve ser isso, 2010, 2011, e aí, descendo na retoposta, pá, pá, meu, eu detono o câmbio do carro, pum, aí o Alan já... Você errou uma marcha? Não, então, me empenou ali, eu fiquei com o erro pra mim, eu falei, puta, cara, detonei um monte de jornalista pra andar ainda. Aí eu falei, puta, caguei o evento, né? Vambora, vamos nessa, tal. Aí o Alan já tinha dado uma dica que, ó, o câmbio não estava legal, e eu não sei se ele foi parceiro, ou, né, se ele... Mas tive pauta que eu fiz o curso de pilotagem do Roberto Manzini, e dirigi aquele palio que o Dilcer preparou. Sim, era um palio esporte em amarelo, né? Amarelo, exatamente, então eu fiz todo o curso, tal. O Marcos Gomes foi o piloto que estava lá avaliando, e eu tinha tempo pra ter tirado a carteira, não tirei porque não quis. E não sei porquê, aquelas perguntas que a gente se faz, né? Mas você faz a carteira pra... porque a carteira é cara, né, cara? Vale a pena você fazer, se você, ó, eu vou fazer a carteira porque eu vou correr de tal coisa. Se você não tem coisa, é um dinheiro meio jogado fora, né? E aí, eu dirigi um Stock Car também, na época da CIMED, com o Marcos Gomes, que ele foi até patrocinado pela WebMotors, quando ele estava lá. E aí ele falou, pô, vem dirigir. Só que aquele, o que eu dirigi não era câmbio borboleta, ainda era embreagem e câmbio sequencial. Sim, sim. E quem foi do meu lado foi o Duda Pamplona, né? O Marcos Gomes falou, não vou entrar nessa cadeira elétrica com esse... com monega, não, que é capaz de não correr no final de semana. E aí, então, isso é viciante, cara. Sim. O automóvel, a gasolina, agora os elétricos também, né? Mas, cara, eu queria que você... e aí começa por onde você preferir, mas como é que você compararia, assim, a experiência de trabalhar em montadora e trabalhar como jornalista? Porque, trabalhar em veículo, né? Porque eu nunca trabalhei em montadora e trabalhei muito tempo na Red Bull, eu já estive do lado de lá do balcão, no mundo corporativo e tudo mais, mas o negócio de carro é um negócio muito único, né? E que eu acho que até quem trabalha em veículo como jornalista não saca tanto algumas coisas como o que é o lead time, né? O que são os processos, como são longos, como são lentos, né? E a internet brasileira é... o pessoal mais gosta de palpitar e fez isso, fez aquilo, e acho que a galera não saca muito o quão complexo é o processo, né? De go to market de um carro, né? Eu acho que você conseguiu ver um pouco disso do outro lado, né? É, eu brinco, eu tive duas experiências, como você falou, uma como agência, quando eu trabalhei na X-Comunicação, eu era da... Tinha acabado de sair do G1 e fui para a X-Comunicação atender a Nissan. Na agência, você tem uma barreira ali, você não está dentro diretamente, mas eu participei do lançamento do Versys 2012, por aí. Do Versys, eles tinham acabado de lançar o March, então era um momento de expansão, pô, neis malditos e tudo mais, que nem a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live. Só que é distante. Quando eu vou para a Volkswagen, é uma imersão completa. Então, em 2020, eu vou para a Volkswagen, eu entro de uma sexta-feira 13, 13 de março, faço a minha... entro lá para fazer aquela... Eu acho que só o onboarding, né, de uma montadora já deve ser um processo de 30 dias, né? Não, é... e eu tive uma dificuldade porque eu trabalho uma semana, na semana seguinte, lockdown. Ah, foi 13 de março de 2020, você pegou na... O Fabiano, o Fabiano Severo, um abraço para ele, um grande cara, ele é meu chefe, ele virou e falou assim, cara, pega o seu computador e vai para casa. Sim. Fábrica, né, vai dar uma parada e tal, mas eu continuei trabalhando. Então, toda a minha imersão foi meio que online. E eu brinco que eu fiz um MBA lá, porque você começa, Cássio, a ter contato com coisas que ninguém tem. Tipo o quê? Vamos lá, você... Eu cheguei no lançamento do Nivus, eu fiz o lançamento do Nivus. A minha história de chegada na Volkswagen é até um pouco triste porque é mesclada com a morte do Luiz. Sim. Que era um grande cara e tudo mais, eu ia trabalhar com ele. E aí eu chego e o Nivus está pronto. Que por outro lado é um lançamento bastante único porque é um Volkswagen desenhado por um brasileiro, né? Tem muito mais possibilidades de pauta para trabalhar, por exemplo. É aí que eu queria chegar. Então, eu chegando no lançamento do Nivus, eu estava conversando com o cara, que é o Zaccarlos Pavone, que desenhou o carro. Então, o detalhe que ele te dá para você passar a melhor informação para o jornalista é um absurdo. Então, assim, você tem toda a parte de engenharia, um cupê, e a imprensa às vezes está muito viciada assim, carro, cupê, rouba o espaço na cabeça do cara que vai no banco de trás. Pô, o Pavone mostra para você, e a engenharia também, por A mais B, que o teto do Nivus não rouba, porque é deslocado e tal. Então, você aprende isso. Você tem contato com as pessoas que escolhem a cor do carro. E por que, tipo, ah, essa cor não é legal. Cara, tem um estudo, né? Sim. Tipo, e eles mostram para o cara, é uma tendência. Pô, se você descobriu, agora eu vou dar uma alfinetada. Você descobriu dentro da Volkswagen por que o painel é de plástico duro sempre? Porque é uma coisa assim... Não, mas é... Virou... Eu até brinquei agora, a gente estava no lançamento do GLI recentemente, né? Brinquei com o pessoal da engenharia. Olha, se vocês quiserem dominar a internet brasileira, é só... Agora eu estou esquecendo qual era a outra. Eu falei, você só precisa fazer duas coisas no carro. É colocar um plástico soft touch no polo, no nivros e coisa. E a outra coisa que a galera sempre reclama de Volks, eu acho que é a manta acústica, né? Alguns carros não têm manta acústica. Ah, no capô? No capô, é. Não, então, mas a questão do plástico é uma coisa que a gente aprende lá. O plástico sozinho, ele não faz barulho. O problema é a montagem. Sim. Então, quando todo jornalista pega um Volkswagen, né? Que criticam do plástico duro e tudo mais. A montagem é uma montagem boa. É uma montagem que com o tempo... O plástico sozinho não faz barulho. Agora, você pode pegar um carro com soft touch, que com o tempo, se a montagem não é boa, ele vai fazer barulho. E, então, assim, a grande questão é o do plástico duro, é uma questão de visibilidade ali. Fala assim, putz, não traz tanto requinte para o carro. Mas se você parar para pensar, a montagem de um plástico duro boa vai inibir o barulho. Isso é o tipo de coisa que você tem contato lá. O engenheiro te explica, ele vai no detalhe. Eu tive muito contato, por exemplo, com o Loureiro, que se aposentou, o André Drigo, o Antônio Carnielli, que é um cara que fez todo o desenvolvimento, por exemplo, da família. A galera de comunicação tem... Com a engenharia. Muito, muito. Então, assim, eu recebi aulas gratuitas da engenharia. É, não. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com o Loureiro. O Loureiro perguntou para mim assim, o ACC, o Adaptive Cruise Control, para você é um item de segurança ou um item de comodidade? Eu, pá, segurança. Ele não. Ele é comodidade, cara, porque ele te dá uma comodidade. Então, ele, sabe, você começa... E ele te explica por quê. Então, o bom de você trabalhar numa montadora, para quem gosta de carro, é que você aprende muito. Você está ali com os caras que estão desenvolvendo. Você começa a entender por que o carro tem tal cor. Em que, assim, digamos que um carro que vai ser lançado em outubro de 2022. Quando é que você, como comunicação internamente, começa a ter acesso a informações desse carro, assim? Tem os níveis lá de comunicação, né? Então, tem pessoas da comunicação que têm um acesso mais adiantado. Eu, como era uma parte de assessor ali, de atendimento à imprensa, tal, o meu toque com o carro era um pouquinho mais próximo já. Mas com uma certa antecedência. E é muito legal isso, porque você acompanha as discussões. Você vê que tem um planejamento, você vê que tem metas. Você consegue palpitar alguma coisa? Dizer, ô, essa cor aí, melhor não. Cara, a imprensa tem... A imprensa é aí dos dois lados. Tanto a imprensa lá dentro, a comunicação, ela tem muita importância no sentido assim, cara, vamos fazer de tal maneira, porque nós vamos conseguir passar tal mensagem. Então, não é legal fazer isso agora, porque está acontecendo isso agora, vamos fazer tal coisa. e, ao mesmo tempo, o feedback que a imprensa manda, a gente já fica de olho. Esse negócio do plástico duro, por exemplo, é um negócio que sempre bate lá, né? Sempre bateu na Volkswagen, cara. E sempre existe uma busca. Então, você tem esse... Como eu posso dizer, a imprensa, o jornalista em si, ele tem uma função estratégica muito forte. Voltando ao exemplo do Nivus. O lançamento do Nivus foi online. Era para ser físico. Durante a pandemia, né? Foi online durante a pandemia e vendeu-se muito Nivus de cara. Não existiu o carro na concessionária. Quem foi que vendeu o carro? A apresentação do carro. Sim. Nem o marketing estava já com as peças na rua, mandando ver na história. Então, por exemplo, eu estava falando das cores. O Moonstone Grey. Que é o cinzanardo, né? O cinzanardo e tal. E que você fala para o pessoal de cores, que são diferentes as cores. Para a gente é tudo muito parecido. Para eles é diferente. Então, você vê que teve uma busca ali. A pessoa que escolhe as cores do time, né? Que lidera ali a Thelma Blasch. Que tem uma história incrível na Volkswagen. Aliás, uma personagem sensacional. Como é que a galera chama? É Color and Trim, né? Color and Trim, exatamente. Ela lidera o time. Faz parte do time do Pavone. E ela foi para a Wolfsburg. Ela me contou isso. Ela foi para a Wolfsburg e via o chumbo ali, né? Aquele Moonstone Grey nos carros esportivos. E ela falou, cara, essa cor precisa estar no Nivus. E foi uma puta cor. Não foi a cor de lançamento, né? O Sunset Red foi a cor de lançamento. Mas o primeiro Nivus vendido no Brasil, que foi vendido em São Paulo. Eu acompanhei com uma pautinha com o Vitinho no UOL, na época. Vitinho Matsubara. Foi um Moonstone Grey completo, com teto preto, roda preta. Tinha aquele Launch Edition, né? Launch Edition. Que era a roda preta e os letterings pretos e tudo mais. Isso, tudo escurecido. Era sensacional. Então, você vê que a imprensa e a comunicação tem muita força e tem muita importância. Mas você acha que, assim, se você pudesse passar uma mensagem para o público mesmo, assim, tipo, o que a galera não... Olha, se vocês estivessem aqui, vocês entenderiam que tal coisa acontece dessa forma que vocês sempre reclamam pelo motivo tal, assim? Não, a questão é assim, Cássio, lá dentro é um business muito forte. E que, cara, eles estão de olho no mercado, eles precisam vender carro. Eles vendem carro. Essa é a... E todos os processos são focados em, lá na ponta, vender carro. Então, o Gol... Ah, o Gol está meio esquecido e tal. O Gol está entre os carros mais vendidos novamente. Sim, sim. Só que qual é o foco? SUV. SUV traz rentabilidade. SUV você tem... Tanto eles inventaram o SUVW e tal, mas você tem o Nivus, você tem o T-Cross, você tem o Taos. Você tem o Tiguan, você teve o Touareg lá atrás, você tem a Amarok. São carros que, assim... Então, tudo que o público... Tem muita coisa que o público fala que não entende que existe um porquê. Sim. Aumento de preço, por exemplo, cara. O mercado está louco. É, cara. Não tem... É, não mercado só, né? O automotivo, é a nossa economia, cara. Eu fiquei umas três semanas, assim, por questão de viagem e tudo mais. Fiquei umas três semanas sem ir ao mercado. Fiquei chocado. Depois que você vai, né? Três semanas. Três semanas, assim, aquela... Ah, vou te dar um exemplo, assim, porque foi uma das coisas que me saltou a atenção. É, eu compro aqueles iogurte com whey, sabe? Aham. Tem ali 15 gramas de proteína, 25 gramas de proteína e tal. É... O preço disso era R$7. Aham. Era o... Ah, pegava uma promoção, oscilava ali de 6 a 8. Todos estão acima de 10. Quando uma coisa que você compra frequentemente, assim, e ela quebra a barreira de dois dígitos, ou era uma coisa de dois dígitos e quebra a barreira de três dígitos, te chama muito a atenção. Então, é... Mas, mas, desculpa te interromper, mas, voltando naquela pergunta, e, assim, o que eu pude ver, né, ali na Volkswagen, é sempre uma preocupação de qualidade de produto. É um negócio que você fala assim, ah, pô, é, pô, essa qualidade de produto, cara, tem uma preocupação com a qualidade, preocupação com segurança. O Up, cara, o Up é um clássico, pô. O Up é um dos melhores carros jamais feitos no Brasil, pra mim. Assim, em relação ao quão melhor ele era que os concorrentes. Entendeu? Não, e a Volks, quando lança, e aí eu não tava na Volkswagen, eu tava na Webmotors, cara, bateu muito nesse negócio de cinco estrelas e segurança e tal, muita gente criticou a Volkswagen. Pô, cara, hoje, se você pega, dependendo do carro que você faz um vídeo, desses mais... não tem mais carro popular, né, por conta de preço. Mas, você vai ter um comentário assim, ah, bateu, morreu. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje você tem uma preocupação, e isso começou lá atrás, a Volks viu isso, então... Você teve contato com... eu não sei se é uma coisa que chega a permear a área de imprensa, você teve contato com a questão de pesquisa de focus group, pesquisa de público, de juntar dez pessoas pra ver um nivos pela primeira vez e dar um feedback, como é que é isso? Não, não tive, mas eu tive, que me contaram no desenvolvimento do Volksplay. O Volksplay, que foi desenvolvido aqui no Brasil e tal, que é a central multimídia dos carros da Volkswagen, do Nibus, do T-Cross, o T-Cross tem, o Jetta acho que agora tem também ali, foi feito a partir desse tipo de estudo, né, então o pessoal lá da elétrica, né, do Matheus Arantes também, um abraço pra ele, que é um cara muito legal mesmo, que ajudou bastante lá, explicou muita coisa, ele levou pro laboratório, e, meu, ali ele desenvolveu, então tem muitas das coisas que você fala, que você pergunta assim, ah, por que o som do Volksplay, você passa o dedo, assim, pô, é touch, não é botão, mas, cara, é um touch que se você, se o carro perder, passar num buraco e você continuar levantando, o som vai aumentando, por mais que você não esteja com o dedo no... ele aumenta. Não, é genial essa tecnologia, mas eu continuo preferindo botão. Exato, e aí eles vão, foram desenhando muitas coisas e tudo mais, e então teve esse desenvolvimento, e até, eu acredito que sim, na parte de design e tudo mais, eles façam isso. Mas aí, cara, deixa eu agora te colocar contra a parede de novo. Enfim, se você não quiser aprofundar isso, não precisa aprofundar, mas o seu retorno pro lado de cá do balcão, ele é motivado por alguma questão mais pessoal, assim, de querer voltar a ser um jornalista puro e não um assessor? Não, eu volto pra esse lado do balcão, pra autoesporte, porque eu gosto de produzir o conteúdo, né? Lá na Volkswagen eu produzi os roteiros da live do Nivus, do Taos, né? Que teve até a participação do Otaviano Costa e da Flávia Alessandra e tudo mais. Então, eu participei desse momento, dessa construção, das lives, do vídeo-release da Amarok V6, que foi feito no Acelerados, lembra? Que tava rolando aquela... Aquele festival que você... O Fest, é, sim. Exatamente, e aí a gente fez lá, inclusive, o vídeo-release é feito pelo Kaká Closet, que... 2019. 2019, não, não. Amarok V6. Mas o Fest foi no F1, então não foi no Fest. Foi um evento que vocês, inclusive, andam pela... Vocês são os primeiros a andarem, se eu não me engano, na Amarok V6. Foi no Salão do Automóvel, não foi? Não, foi lá no Kaká, vocês chamaram alguns convidados, na época de pandemia. Ah, não, não, sim, não, é o Fast Driver Brasil, o Fast Driver Brasil, sim, lá no Aras 3T. No Aras, exato. Aquela, a prova ali do pêndulo, a gente copiou o Hyperdrive, só que o Hyperdrive era uma ponte de, sei lá, 200 metros de comprimento, que os caras conseguiam na coisa ali, ah, você fez o tempo de 1.32 e o outro cara fez o tempo de 1.47, que era a única diferença que dava, né, quando virava, virava de uma versão. Exato, e ali vocês usaram o Nivus e o Amarok, só que ali, o que eu fiquei com vontade, a verdade, cara, de fazer mais o conteúdo, de estar novamente, e não é estar na frente dos vídeos, mesmo porque eu ajudo lá o canal da Autosport no YouTube, e eu não apresento tantos vídeos, mas, cara, nessa questão da produção, de estar produzindo coisa nova, branded content é um negócio que me chama muita atenção. Eu acho que o jornalismo mudou, eu acho que a gente está produzindo muito mais conteúdo, tem a parte de informação, que é essencial, principalmente num país como o nosso, cara, que precisa de fontes confiáveis, então, assim, Autosport, 4 rodas, Folha, UOL, Webmotors, os próprios influenciadores, né, que construíram essa credibilidade, isso me chamou a atenção, eu quero voltar e quero estar desse lado. Então, eu me sinto desafiado muito em fazer coisas novas, novos formatos. A Volkswagen está aberta a isso, só que eu peguei um período dela que era muito fechado. Sim. Eu até, o Fabiano até comenta isso muito comigo, ele falou, cara, talvez se você tivesse vivido mais a fábrica, que eu acabei não vivendo muito, talvez você não estaria voltando, a gente estaria fazendo coisas diferentes e tudo mais. E, cara, faz parte do jogo e tal, e eu gosto muito mais de avaliar, é o que eu falei, vicia você entrar num carro, testar, comparar, levar a informação para o leitor, para o leitor, para o cara que está assistindo, ou para o leitor, no caso... Para o amigo internauta. Para o amigo internauta, enfim. Eu gosto bastante disso e foi um bichinho que me picou lá na Webmotors quando eu comecei a fazer os vídeos e tal. Até aqui o, deixa eu ver quem, o Vermelho Fogo perguntou, o Monega foi da Búfalos, explica aí você que acha que é mais fácil. Não, não, a Búfalos é a produtora da Webmotors, né, então a gente tem uma parceria muito forte ali com, tinha uma parceria forte com o Gilbert, se não me engano a Búfalos continua assim produzindo para a Webmotors e quando eu trabalhei lá, eu trabalhei com a Karina Simões, com o Lucas, tio Gilbert por trás, eu fui filmar muito, eu fui no lançamento do C63 AMG em Portimão, o Gilbert foi comigo, a gente fez um puta vídeo lá. O Webmotors quando o acelerado surge, ele era, acho que, não de tamanho, porque ali era um momento ainda meio maluco do YouTube automotivo no Brasil, mas assim, em termos de qualidade de conteúdo, ele era a referência, né, porque tinha uma fotografia muito caprichada, né. É, ali na época da Webmotors tem algumas pessoas que são chaves ali, elas precisam ser mencionadas, Ricardo Santana, Ricardinho, que é o cara da Future, que é um cara que ele mudou a linguagem, o Gilbert, o Rodrigão, Rodrigo Ferreira, que apostou nessa mudança, o Fino, o Fininho, que é um dos editores lá que, cara, tá desde o começo, então eles... Como é que surge o canal do Webmotors no YouTube até? Cara, o canal do Webmotors é velho, né, cara, se eu chutar aqui, procurar, acho que é de 2006, o Sami fez, o Rodrigo Sami, tá um jornalista também que, setor automotivo seu, acho que é assessor da Goodyear, e ele começou, mas era um negócio mais, não é mais quadrado, é que na época do YouTube, quando ele começa, tenta se trazer muito a linguagem da TV pro online ir ali, né, e não funciona, a gente sabe que tem um pouco de entretenimento, tem fotografia, tem que ter beleza, tem que ter... Eu tenho até minhas dúvidas, cara, eu acho que o Webmotors, na verdade, ele... Se você for ver as coisas que realmente giram na internet brasileira, no YouTube, especificamente brasileiro, elas não têm refinamento visual. Não, eu acho que você tem espaço pra tudo, mas, por exemplo, a Webmotors acabou se destacando muito por conta desse refinamento. Eu acho que o que o Webmotors foi bastante inovador, assim, foi a questão de você fazer algo em formato curto, ainda era uma linguagem bastante televisiva, que naquele momento do YouTube brasileiro era o que se pedia, digamos assim, ninguém sabia ainda como é que funcionava, né, uma das coisas que... e outra, existem YouTubes e YouTubes conforme a fase, né, quando isso aqui começa a bombar, que é... e aí tem várias peculiaridades de Brasil, né, mas assim, a gente chegou a ter acelerados o momento, hoje mudou bastante, uma grande percentual do consumo no YouTube, do YouTube no Brasil hoje, ele é de Smart TV. Então, as pessoas voltaram a demandar qualidade, mas teve uma janela grande ali, até um, sei lá, dois, três, quatro anos atrás, que, cara, 80% do consumo era smartphone e smartphone da galera, Brasilzão, 3G, não quero consumir o meu 3G, então, o conteúdo cru de baixa qualidade visual, ele era mais, mais... casava mais com esse público. Sim, eu acho que chega num ponto que, por exemplo, quando a gente fala de produção de vídeo no YouTube, você tem uma questão de custo, né, então, é... uma Búfalos, é uma produtora renomada e tudo mais, ela tem um preço, você fazer com o seu smartphone, com o seu GoPro, tal, você mesmo tem outro preço, né... E eu acho que a web tinha e tem ainda essa preocupação muito com a trilha, com o áudio, que são coisas que nós que vivemos do YouTube ali numa parte mais técnica, a gente valoriza muito. Faz um vídeo com o áudio ruim pra você não apanha na internet. Ah, sim, o áudio é a maior coisa. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito primordial na internet hoje, que eu vejo que tem uma galera que não sacou ainda, que é o seguinte, a cultura... cara, as pessoas estão cada vez mais hamsters com oito Red Bulls na cabeça, assim, o pessoal não consegue... Você tem três segundos pra... eu me lembro quando a gente começou no Acelerados, por exemplo, até no tempo de Red Bull isso, ah, quando você vai fazer um anúncio pro YouTube, você tem cinco segundos pra ganhar a atenção do cara, porque senão o cara pula o anúncio, né, quando pensa em publicidade. Isso vale pra todo conteúdo hoje, eu acho. Não, é verdade, a gente age... Se você começou com uma imagem bonita e um sobe trilha, esquece. Não, você tem que falar alguma coisa, passar mensagem, deixar o cara na expectativa e tentar fisgar ele, concordo plenamente. E isso você consegue fazer com ou sem qualidade. Sim. Né, então esse é um ponto positivo. Mas você tem... eu acho que você tem de tudo. Eu vejo, por exemplo, vídeos longos que são excelentes de assistir do João Anacleto, por exemplo. Você tem vídeos mais curtos. Você tem um compromisso também com a ferramenta do YouTube. O que que o YouTube tá pedindo, o tal do algoritmo? O que que ele tá pedindo? Que amanhã pode mudar completamente, pode virar outra coisa. Pode virar outra coisa. Então, é tempo, é qualidade, é prender o cara nos primeiros... Sabe? Então, você tem todas essas variáveis, vamos dizer assim, e que você tem que jogar com elas. E você tem a sua linguagem, você tem o seu DNA, a sua linha editorial, vamos dizer assim. Então, a WebMotors tinha dela. O Acelerados atropela, em termos de inscritos, com uma fórmula muito legal, que tanto a gente olha pro Acelerados, quando eu tava na WebMotors, e a gente faz o... Putz, a gente fez um projeto também que o Marcos Gomes dirigiu e tudo mais, o Flying Lap. Sim, que era uma volta rápida. Que a gente fez, que era uma volta rápida. Que, vou reconfessar aqui também, influenciou a gente. Por exemplo, o lance, isso é muito legal do mercado, né? Como uma coisa empurra a outra. O Fast Lap do WebMotors deu uma bela chacoalhada na volta rápida do Acelerados. Coisas como, por exemplo, parciais, telemetria. Vocês fizeram um negócio que tinha muito mais sofisticação nesse sentido ali. Exato. Então, ali, é aquele negócio da evolução, tá? Os caras fazem, fazem bem. Se a gente for fazer, tem que fazer melhor. E fazer num lugar diferente, tinha tudo isso. E nada, nada, já existia isso aqui com o Full Power Lap. Sim. Que o Edu fazia. É verdade. O próprio Marcha Marcha do Marcelão também. Exato. Então, você já tinha algumas coisas ali. E aí, vem o Acelerados Atropela com uma linguagem muito legal. Com você, o Gerson e o Rubinho, uma sintonia bem legal. A gente traz o Marcos Gomes. A gente, quem, o Câmera Moto, não sei se eu posso chamar assim, é o Pasqualinho com uma R1. Ah, tinha isso? Tinha, ele vinha atrás. Sim. Então, o Marcos fazia as voltas. Foram quatro carros, um... Um F-Type, eu lembro. Um F-Type, que o Marcos Gomes, ele fala assim, pô, cara, se fosse tração traseira, era dois segundos mais rápido. Lá na Fazenda Capoaba. Sim, RS6. Tinha um Land Rover, RS6 Avanti e um Mercedes. Tinha um Mercedes, não vou lembrar qual. Então, e o Pasqualinho de R1 atrás. Então, quando eles começam a aquecer, a gente tá, quem conhece o Fazenda Capoaba, a gente tá ali na casinha, ali nos boxes e tal. Meu, passa os dois num gás, todo mundo para e fala assim, tem uma frenagem lá, vai dar merda. Cara, os dois são extremamente profissionais e tudo mais. Cara, e ali a gente fecha e faz um conteúdo bem legal. E aí, uma fotografia, a gente tentou fazer diferente, caprichar, porque eram só quatro capítulos, teaser. A gente tentou usar algumas coisinhas ali. E aí, vocês mudaram e tudo mais. O Acelerados, ele, você falou que se veio atropelando de crescimento de conteúdo. Ele teve uma sorte, porque é isso, né? Tem a questão de você, o timing das coisas e tá no lugar certo, na hora certa. Tem duas coisas assim que foram muito favoráveis e que quase que dá, valeu pelo café aí, Luciano, quase dá para dizer que nunca mais vai se repetir. Uma foi, a gente pegou o último suspiro ainda de otimismo na indústria automotiva brasileira. Se a gente tivesse começado seis meses depois, não tinha virado. Porque a gente teve, 2012 foi o ano recorde de volume no mercado brasileiro. 2013 foi um pouquinho abaixo, mas ainda muito bom, né? 2012, cara, foram 3 milhões e 600 mil carros vendidos. Esse ano a gente vai fechar com menos de dois. Então, a gente vai fechar com menos da metade. Aliás, com um pouco mais da metade. Aí, 2012 é 13,6. 2013 é, sei lá, 13,5, 13,4, alguma coisa assim. 2014 é o primeiro ano que, pum, dá uma caída boa. Só que a gente começa no meio de 2014. A queda, exato. Não, não, eu digo acelerados. Ah, acelerados. Mas 2014 começa com um otimismo também. É, então. 2014 não vem fraco. A queda não está consumada ainda, entendeu? Se a gente tivesse começado ao invés de junho de 2014, que foi... Não, a gente lançou, a gente começou a gravar em junho de 2014. Eu e o Gerson começamos a sentar a bunda lá todos os dias em 1º de maio de 2014. É, e a nossa primeira diária é 12, 11, 12 de junho de 2014. Eu lembro muito bem, porque a minha mãe faleceu 19 de junho. Então, ela acompanhou os bastidores da... Acompanhou, né? Do jeito que estava no hospital. Mas ela nunca viu nada no ar. Ela nunca viu nenhum produto no vídeo. E a minha mãe, ela era muito... A minha mãe era uma pedagoga, é... PhD, assim, uma baita profissional. Só que ela tinha uma... E isso é muito raro. Ela tinha um... No fundo, ela era uma jornalista enrustida. Ela queria muito tecido jornalista. Então, ela gostava... Quando eu saí... Acessoria de imprensa, cara, para uma marca de energético, era uma coisa que... Óbvio, tinha um orgulho, mas ela não entendia muito bem. Ah, não, agora você está na frente da câmera, falando de... Sabe? Era um negócio que ela tinha se entusiasmado, assim. Mas aí a gente gravou em junho, o primeiro vídeo vai ao ar em 28 de agosto de 2014. Então, a gente consegue, com o que a gente gravou em junho e foi para o mercado mostrar, olha o que a gente está fazendo, a gente conseguiu captar grana. Então, o Acelerados, ele nasceu vendido, como a gente diz. Mas eu acho que esse é um das lições que o Acelerados deixa para quem está começando, para quem quer fazer... Cara, é um business, cara. Não, sempre foi um business. É, é um business, cara. Não entra para se divertir. Mas só para não perder o ponto. E a outra coisa que aconteceu, que também não vai acontecer de novo, a gente pegou ainda um, não vou dizer um último suspiro, mas uma outra era da TV aberta. Um momento ali em 2015, que a gente estreia no SBT, em que a TV aberta ainda tinha muito dinheiro. Que o Galvão Bueno ganhava um milhão de reais de salário na Globo. Entendeu? Não existe mais esse momento. Então, essas duas coisas se retroalimentaram, sabe? Entendi. A indústria ainda bem. Outra, o YouTube ainda no momento de crescimento. Sim, sim. Olha o que tem de caras grandes no YouTube hoje, que são muito grandes, óbvio, tem seus méritos, mas porque também começaram lá cedo. Então, quando a plataforma, uou, cresceu, essa galera cresceu junto. Sim, sim. A gente pegou o finalzinho disso, assim, do YouTube no Brasil. E assim, a gente olha muito para o recorte do automotivo. Então, você tem o carro-chefe com quase um milhão, acho que a opinião sincera passou de um milhão de inscritos, Webmotor 700, quase 800, acelerados mais de um milhão em nova fumaça. Autosport tem 500, 4 rodas está crescendo ali também. São números que você fala, legal. Pô, tem cara que tem 12 milhões de inscritos. Ah, não. 34 milhões num outro universo, entendeu? Porque o acelerados, para quem não conhece tanto, a gente fazia parte da mesma empresa. Aliás, o acelerados ainda faz do Desimpedidos. Desimpedidos. E eu sempre falava isso internamente lá. Galera, o nosso teto, assim, depois de um milhão de inscritos, vai dar uma desacelerada boa. Vai dar um flat. É porque o universo de pessoas interessadas em carro a ponto de assinar um canal de YouTube, ele é muito menor do que o universo de pessoas de um futebol, por exemplo. Então, você ter... Pô, os maiores youtubers do Brasil... Agora, a gente estava lá na Spain Chase com o Renato Garcia, o Renato Garcia, que é um dos caras que começou muito cedo no YouTube. O Renato tem 25 milhões de inscritos. Ele tem um canal desativado, que ele não usa mais, de R$2,600. É tipo, ah, parei de fazer vídeo aí, sei lá. Não quero mais, vou fazer esse. É, não sei exatamente por que ele trocou de canal, mas se você digitar youtube.com barra Renato Garcia, é esse canal de R$2,5 milhões, que faz três anos que não posta nada. E aí, o URL do atual é Renato Garcia PR, que ele é paranaense, né? Esse é o canal de R$25 milhões. Então, foi um momento mágico. É, mas eu acho que as coisas acabam se completando ali, e eu, como um apaixonado por carros, YouTube, comunicação e tudo mais, eu estou de olho em muita coisa, e tem muita coisa legal acontecendo no YouTube. Eu acho que tem espaço para crescer, tem histórias para contar, tem formatos. Eu gosto muito de ver, misturar as coisas, tipo, puta, o que os caras de culinária fazem, que a gente pode trazer para autos, o que os caras de moto fazem, o que o cara mais simples faz, que pode dar volume de vídeo para o canal do Autosport. Então, assim, é um negócio que o YouTube, ele vai se transformando, a gente tem que trabalhar, e a gente tem que estar ligado nas modificações. É, e o YouTube, ele é o mensageiro, né? O importante sempre é a mensagem. É, é, a gente não sabe, e uma das coisas, assim, que tem várias coisas que eu observo de fora e me intrigam, assim. É, por exemplo, todas as plataformas de streaming do Brasil, do mundo, né? Cara, você fala de Netflix, você fala de Amazon Prime, você está falando de gigantes. Ninguém chegou e, vamos fazer um projeto de carro legal? É, é, monstro, exato, é isso. Por quê? Não sei, assim, tem muito espaço. Eu acho que, é, quem me acompanha há bastante tempo, ele sabe que a gênese do Acelerados do meu lado era tentar trazer o Top Gear para o Brasil e acabou dando no Acelerados. Mas, assim, ninguém fez o Top Gear Brasil, né? Entendeu? Aquela, essa coisa de alta qualidade, eu não sei, cara, qual é a barreira que existe para... Essa conta parece que nunca fechou, né, no Brasil. É, eu não... Assim, e tem muito apaixonado por carro. Cara, quantas vezes você... Primeiro que quando você vira jornalista, você vira consultor de venda de carro, né? Um monte de gente vem te perguntar sobre X, Y, Z. As pessoas são interessadas, por mais que seja no momento pontual da vida dela, que ela precisa comprar um carro. E tem os caras que gostam de carro. É, eu acho que tem um público fiel. Eu acho que tem espaço para isso que você está falando. É, eu acho que tem um monte de canal com uma fotografia que seria legal. É, sei lá, Discovery, um off, Enfim, canais que poderiam ter um conteúdo automotivo. O que o Top Gear fez é sensacional, mas financeiramente, os caras tinham um budget absurdo por capítulo. Por temporada. Um milhão, um milhão de palmos. Sim, cara. Por episódio. Entendeu? Quem vai fazer isso? Então, e a TV fica cara. A TV é cara hoje. Ainda, pô, você comprar um espaço na TV, a Webmotors, quando eu estava lá, foi para a Band também. Cara, é uma negociação difícil. É uma compra de um espaço que a gente está comprando um domingo, de manhã, muitas vezes, que é um horário que não é dos mais disputados, cara. Então, é, assim, eu acho que tem formatos, o conteúdo tem muito a evoluir. Eu acho que a gente tem excelentes pessoas para fazer, para realizar esse tipo de trabalho. Pô, Karina Simões, você, Bernasconi, e por trás também, o João Anacleto, que são as pessoas que eu sigo, o Ricardinho, você tem as produtoras, a Búfalos. Então, a gente tem um cenário positivo, a gente tem que fazer essas coisas acontecerem. É, mas eu acho que, assim, a grande, o grande lance que fez o Top Gear furar a bolha, que é outra coisa que eu, eu não vejo ninguém fazendo no Brasil. Estou oferecendo consultoria grátis aí para o setor. O Top Gear, ele extrapolou, porque ele deixou de ser um programa sobre carros, ele passou a usar o carro com um plano de fundo para várias outras coisas. Coisas loucas, né? Fossem desafios malucos, fosse a própria dinâmica de três amigos que se zoavam ali, entendeu? Sim. E ao fazer isso, de forma muito competente, ele passou a ser um produto audiovisual interessante, até para quem não gosta de carro. Sim, sim. E isso ninguém fez no Brasil ainda. Exato. Então, e você não precisa fazer, essa é a questão, você não precisa fazer ao estilo Top Gear. Você pode pegar a essência e fazer o estilo Brasil. Sim. Eu acho que tem algumas coisas legais. Então, eu acho assim, eu saí voltando lá, putz, quando você me perguntou, eu vejo muito potencial nisso. Eu vejo muito potencial. Eu acho que os influencers, os youtubers, que têm essa bagagem jornalística, que traz uma informação de credibilidade e tudo mais, e essas pessoas que estão se formando, com muita competência também, que não são jornalistas, mas manjam muito de carro, cara, tem espaço para todo mundo, tem formatos para todo mundo, a gente precisa fazer as coisas funcionarem, porque se a gente não rentabilizar isso, e aí eu estou falando de questões financeiras mesmo, o cara vai minguar, as pessoas vão começar a parar. Vou te dar mais uma alfinetada aí. A revista Impressa continua existindo, 12 edições por ano, da Autosport? Autosport são 11. 11. Para um mês no verão, é isso? A gente fica parado, a gente soltou a de junho, não tem julho, e sai agora em agosto novamente. Que é uma coisa clássica do mercado americano, porque é o verão deles lá, a edição junho e julho. É, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas tem essa parada. A revista, ela tem um poder muito forte ainda, de ser um, você conquistar uma capa, mas assim, a gente vê que o online vai jantando muito, não dá para tapar o sol com a peneira, falar assim, não, putz, cara, onde você tem o online, você tem o site, onde você tem as redes sociais, você fala em autosportes, você fala, putz, a revista, e só falando assim, o programa, não é a mesma coisa que a editora, que o programa de TV, é uma produtora que faz, a revista é da editora Globo, tinha o G1 Carros, o autosport do G1, que era outra coisa também, agora não existe mais, são, a parte online, o G1 não fala mais de carro, não fala mais de carro, agora é autosportes, do site, da revista e tudo mais, e aí, a revista, ela tem a sua importância, ela, putz, quando faz o carro do ano, do autosportes, tem a revista depois, com os eleitos e tudo mais, para quem não sabe disso, quando você fala carro do ano no Brasil, é autosportes, exatamente, então ela tem a sua importância ainda, cara, mas eu vou te falar, eu fiz jornalismo, basicamente assim, o meu sonho de adolescente ainda, era trabalhar com revistas, de automobilismo nos Estados Unidos, um sonho que eu tive a felicidade de realizar, tudo mais, mas a minha grande paixão no jornalismo, sempre foi revista, e uma das coisas mais tristes, que existem para mim hoje em dia, é, cara, a gente está aqui, no que eu chamo de Manhattan Paulistana, esse, a gente tem aqui, um quadrilátero vai, entre a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, a Paulista, e a, talvez a Roberto Marinho, lá embaixo, que é onde está todo o business de São Paulo, é a parte mais desenvolvida, vamos chamar assim de São Paulo, a melhor estrutura, dentro desse quadrilátero, cara, hoje em dia, 70% das bancas de revista que sobraram, não tem mais a revista como principal negócio, a banca de revista virou uma loja de conveniência na calçada, é, de tudo, vem de tudo ali, vem de tudo, e se der, vem de uma revista ali, o cara não tem nem, títulos suficientes, aquelas bancas grandes da Paulista ali, o cara não tem revista suficiente para cobrir aquelas três prateleiras, assim, o cara tem que colocar brinquedo, chocolate, é, eles vendem de tudo, e realmente, eu lembro do Edu, do Bernasconi falando da época lá da revista Full Power, porque ia dar rolezinho para ir na banca, porque, puta, tinha acabado de chegar a Full Power, as outras revistas, era um programa, hoje, cara, hoje não tem isso, hoje não tem isso, então assim, a revista em si, ela continua, tem sua importância, e aí falando, você acha que vai continuar? E aí falando do outro lado do balcão, pulando lá, cara, você ter uma capa, as marcas valorizam ainda, você vencer um comparativo numa revista, tem sua importância, então assim, agora, se vai acabar, eu acho que é muito, o acabar ou não, é muito uma decisão comercial, eu acho, acho que tem que ser, mas tem uma importância, porque ainda tem muita gente de outra geração, nas marcas, tem algum moleque de 20 anos, que gosta de carro hoje, 20 não vai, vamos para mais para baixo, você assinou 4 rodas com 12, eu com 8, um moleque de 12, 13, 14 anos, que gosta de carro, tem algum comprando revista, eu acho que não tem, eu acho que não, eu quero estar pendurado no YouTube, e eu não sei se a revista tem que mudar, porque por exemplo, tem um, tem a revista da Porsche, que tem matérias sensacionais, Cristóforos, acho que é isso, e tem uma matéria, que os caras vão para Cuba atrás, cara, isso é matéria, mas isso é uma revista, que cara, distribuição gratuita, tiragem baixa, muita qualidade, muita grana por trás, muita grana por trás, então assim, que é um negócio bacana, que eu acho que tem espaço, agora, a revista, essa revista, que a gente está acostumado, 4 rodas, Autosport, carro, o cara em driver, foi lá atrás e tudo mais, é uma decisão comercial, cara. Eu acho que a revista, ela tem um grande mérito, que existe hoje um grande vácuo, do ponto de vista de jornalismo, que é uma coisa que só o formato, historicamente, era uma coisa do formato revista, que era essa matéria de Cuba, da Porsche, o que eles vão lá fazer, vão procurar Porsche, porque Cuba, país, comunismo socialista e tudo mais, e aí teve uma época que parece que a Porsche, mandou lá uns carros, e eles foram atrás desses carros. Sim, existem carros que entraram nos anos 50, e eles foram atrás desses carros. Olha que baita matéria, e olha que esforço que é, você, foi uma das minhas primeiras matérias na Car and Driver Brasil, foi justamente, eu estava em Cuba, pela Red Bull, e saí atrás de dirigir esses carros, dirigir lá, e dirigir os almendrones, né, que é como eles chamam, sabe o que eles chamam, os carros americanos, as banheiras americanas dos anos 50, em Cuba se chamam almendron, que é, traduzindo literalmente, é amendoazona, é uma amêndoa grande, como os carros, eles eram daquela forma redonda, orgânica, assim, eles chamavam de, nossa, como é difícil falar isso, amendoazona, almendrones, eles chamam, mas, essas coisas que você para e respira, e vai fundo, isso é o formato de revista, historicamente, de boas revistas, né, as revistas de carro brasileiro, tinham parado de fazer isso, há bastante tempo, mas, hoje, eu vejo muito esse tipo de formato, em podcast, e eu não vejo no Brasil, ninguém fazendo isso, num ramo automotivo, agora, Mulher da Casa Abandonada, podcast que está bombando aí, o Chico Felipe passou meses, em cima da história e tal, não é para soltar, sei lá, sete, oito episódios, o que é que está fazendo isso? O podcast dos Porsches em Cuba, entendeu? Não, mas, então, é exatamente isso, tem, acho que no Top Gear, tem uma sessão, posso estar enganado, que chama Big Reads, negócio assim, que os caras vão para um puta lugar, um carro e, uma puta história, cara, isso no YouTube, fica um pouco complicado de contar, mas, se você tem um texto saboroso, uma fotografia, uma diagramação, um negócio, cara, é um negócio saboroso de se fazer, acho que aí está batendo meus 40 anos, que eu cheguei, mas, é um negócio saboroso de você folhear, de você ver, essa questão do podcast, pô, o podcast, ele é uma ferramenta, que eu sou muito adepto do podcast, que é isso que você falou, pô, eu não sabia disso, o cara fez uma reportagem, que ele vai contar em podcast, e que ele pode, sei lá, depois, imagens, alguma coisa assim, ele faz de outro jeito, mas isso é uma coisa muito louca, você que tem esse olhar aí também, de produtor audiovisual, para você contar uma história longa, uma narrativa complexa, o vídeo é muito caro, sim, exato, então, a revista, ela se prestava muito por causa disso, para você ter uma matéria, cara, de 20 páginas, do cara que atravessou Cuba, num Porsche dos anos 50, no fim, o seu custo, é mandar o cara para lá, né, historicamente, antigamente, um cara e um fotógrafo, né, e isso rendia um texto e fotos, para você, transformar essa jornada em vídeo, nossa, você vai gerar um material imenso, depois horas e horas de edição, tem que sair roteirizado daqui, acertado lá, porque assim, se você sair no voo cego, para produzir tudo lá, pode ser que você não volte com nada, exato, ainda tem essa dificuldade, né, do audiovisual, exato, outra, se choveu, não, mas aí, o Douglas Mendonça, tem uma que, ele era editor da, da, putz, acho que da carro, enfim, desculpa, da, na Motor Show, perdão, ele falava, estava chovendo, o fotógrafo falava, pô, mas está chovendo, aí, acho que foi ele que falou, alguém me contou, mas na Suécia Neva, que sai revista, sim, sai revista, é aquela velha história também, né, eu trabalhei, eu comecei trabalhando com hard news de TV, né, aquela velha história, matéria boa que vai para o ar, cara, exato, todo dia o jornal vai, o jornal que roda também, o jornal físico, ele vai para a banca, ele vai para a banca, para ficar tranquilo, então, então assim, dessa parte de conteúdo, eu acho que tem muito a se explorar, eu sou um aficionado por isso, minha cabeça funciona em torno de brand, de formatos, de trazer coisa, de um lugar, colocar para ver se funciona, e eu gosto muito disso, então, eu estou até num momento, assim, muito, muito criativo da, da minha, por conta desse, desse background que eu, que eu trago, de Web Motors, de jornal impresso, pô, eu acho que eu escrevi o primeiro Twitter, antes do Twitter existir, que eu escrevia, perdão, eu escrevia, é, para pager, cara, meu primeiro emprego foi escrever para pager, Nossa, passou um atestado de idade agora, era pager, então era, eu trabalhei inclusive com a Patrícia Fernandes, que foi minha primeira chefe, que foi assessora da DAFRA, da KTM e tal, e aí, putz, você tinha que escrever um texto de esportes, de, sei lá, 120 caracteres, alguma coisa assim, do campeonato do Tocantins, porque mandava para o Tocantins, cara, eu me lembro como explodiu a minha cabeça na faculdade, quando o professor, era uma cadeira, cara, tinha um nome assim, sabe aquelas coisas de, por exemplo, você provavelmente, com a sua idade, com a nossa idade, você fez aulas de informática, oh, tive, opa, ninguém, DOS, ninguém usa, é, DOS, ninguém usa mais essa expressão, né, mas eu me lembro que tinha uma cadeira na faculdade, que era um nome tipo assim, teletecnologia, sabe, um nome totalmente datado, e os caras eram, o professor, eles eram, early adopters, assim, eram caras de tecnologia mesmo, e eu me lembro que esse professor levou, Eduardo Pelando, um abraço, levou, é, um celular com WAP, lembra o que que é o WAP? Foi o primeiro, cara, era um Nokiazão, assim, ele tinha um, a base gordona, assim, era um celular, celular, tirou da mochila, não, era um celular mais ou menos desse tamanho, assim, porque, vamos lá, o seu primeiro celular, provavelmente, ou o primeiro, ou o segundo, foi um Nokia 5120, né, por aí, imagina aquele, aquele celular, só que, era um celular igual aquele, só que a base dele era gorda, assim, ele era triangular, embaixo, porque ele tinha internet, foi o primeiro celular com internet, e chamava WAP, o protocolo, que nem tinha HTTP, no desktop, o protocolo mobile, era WAP, WAP, e mano, ele abria assim, e, nossa, um celular com internet, uou, exato, e os caras já estavam, é, muito nesse começo, era muito em cima de, você falou de pager, me voltou tudo, de serviço de notícias, assim, era um, porque a capacidade de dados era mínima, né, então era, coisa pouca, texto, news alerts em texto, e aí o cara assinava, se quisesse receber ou não, e ali ganhava grana, e aliás, você tinha, chamava flash informações, inclusive, mas eu ia pro diário, então, essas transformações de conteúdo, de formatos, eu acho, eu acho do grande baralho. O que você acha que é o próximo, o próximo grande mudador de jogo, assim, como, como a gente estava falando antes, o YouTube foi, na matéria, na matéria de conteúdo de carro? Cara, conteúdo de carro, eu acho que pra todos os lugares, a gente tem uns, cara, eu devo admitir que, por exemplo, TikTok, pra mim é um desafio, é um desafio, minha filha janta o TikTok fácil, é um desafio, é, Twitch, eu acho que é uma, uma, é um mundo a parte também, é um mundo gigante, é um mundo a parte gigante, que eu acho que, que tem que olhar, e pra todos esses, porque quando, quando o YouTube começa lá atrás, também era um bando de, de gente fazendo coisas, que, que queriam, meio, nunca foi terra de ninguém, mas, ousando fazer coisas que não apareciam no formato quadradinho da TV, e se tornou, se transformou, nesse business, incrível, nessa ferramenta de busca, não é uma rede social, é, que foi, o momento que o YouTube vira de cabeça pra baixo, é quando o Google compra, exato, e aí vira um business, monstruoso, então o Twitch, eu acho, é, eu acho que o Twitter, é uma ferramenta que, tem gente que usa muito, tem gente que usa pouco, mas é uma ferramenta que, que sobrevive ali, e eu acho que, sempre se inventando, é, eu não consigo dar um tiro, certo, no, no, no que vai ser, se eu tivesse uma bala de prato, eu acho que eu dava uma guardada um pouco, mas, mas eu acho que vem muita coisa boa, aí, de conteúdo sim. Pô, legal demais, boneco, o papo tá bom, mas, galera, galera, muita gente reclamando aqui, a conexão, mais uma vez, não tá legal, a Escuro, não colaborou com a gente, vamos fazer o seguinte, quando, a gente vai encerrar essa live agora, em seguida, e amanhã, eu vou subir de novo, o vídeo na íntegra, até vou ocultar essa aqui, quando for subir, porque, realmente picotou demais, a gente, olha, a gente, teve, boas conversas com a Escuro, veio bastante gente aqui, e eu não sei o que que tá acontecendo, que no dia a dia, a internet em casa funciona bem, mas na hora do upload, aqui na live, não funciona. Então, Monega, sabendo que você vai ter esse backup, pode divulgar aí, onde é que a galera te encontra, quais são os seus canais, na pessoa jurídica, e na pessoa física. na pessoa jurídica, é no site da Autosport, na revista Autosport, no canal da Autosport no YouTube, também, e o meu Instagram pessoal, é o Monega Underline Oficial, que, como eu disse, existiu um Monega antes, enfim, achei que ia ser o primeiro, mas não era, então, meti um oficial, que era mala pra caramba, na época, mas tem muita gente que passou a utilizar, mas obrigado, Cássio, obrigado pelo convite, foi muito legal. Arroba Monega Real, também, podia ser, né? Monega Real, pode ser, mas obrigado pelo convite. Grande prazer te receber, Porta Sempre Abeste, digo mais, pelos problemas de conexão que tivemos hoje, o convite para você retornar aqui, em breve já está feito. Retornarei, amigo. Cássio Cortes Show sempre no oferecimento de hiper freios, agora o Franklin Cabral aqui mandou palavras carinhosas a você aqui, Monega, dizendo que você lembra o Chester Bennington, quem é Chester Bennington? Não sei, vou pesquisar, deve ser um cara esquisito, meio mais, enfim. Algum personagem de alguma série, provavelmente. É isso, gurizada, então a gente vai subir na entry desse vídeo amanhã no canal, e também, como sempre, a gente vai subir no seu tocador de podcast favorito, nessa quinta-feira de manhã aí, pra você curtir em formato áudio. Valeu demais, cuide-se bem, e aquele abraço. e aquele abraço. e aquele abraço. Obrigado.